É Jesus a graça divina, é também a paz de Deus, com a celestial doutrina permaneçam nos velhos céus. Velho amor, conservem unidos os gemidos do Senhor, sejam menes revestidos das virtudes do Redentor. Sempre unidos ao sábio Mestre, devem os fiéis viver e a comunhão celeste nos seus corações devem ter. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti